O ministro da Justiça José Eduardo Cardoso visitou a cadeia pública de Salvador localizada no complexo penitenciário na Mata Escura Um dos diferenciais da unidade é que os internos não têm contato direto com os agentes O governo federal considera a possibilidade de seguir o exemplo baiano de presídios Nós tivemos a oportunidade de fazer a visita aqui e pode ser que impressione realmente essa forma de construção Ela é rápida, fornece um padrão bom do ponto de vista do resultado final de habitabilidade, de salubridade Portanto, é um método que nós devemos considerar na avaliação que nós vamos fazer no próprio Departamento de Política Penitenciária O ministro da Justiça também conheceu o projeto para a construção de duas novas unidades A feminina com espaço materno e a masculina destinada a jovens de 18 a 24 anos O projeto atual contempla essa ampla possibilidade de fazer com que o indivíduo que esteja aqui em cumprimento de pena Ele o faça da melhor maneira possível